Isso aqui ó, gente, é até um desafor, ele traz pra me provocar, hoje ela se grudou nessa bota, eu trouxe as outras, olha o que é a perfeição dessa bota, não só pela cor, pelo tratorado, que é incrível, eu achei que tu ia gostar dessa, pois é, tu vê, também gostei, vou dizer que não, mas essa aqui ó, aliás, se eu pudesse, ficava com tudo, entendeu Pedro? Mas essa aqui ganhou meu coração assim instantaneamente, fora a estabilidade que dá esse tratorado. Eu acho que é legal a gente falar um pouco do solado tratorado, todas essas peças que a gente trouxe aqui, todas tem o solado tratorado, cada uma na sua forma, mas é um solado que eu gosto muito, ainda mais pra gente que mora em Porto Alegre, ou região aqui do Rio Grande do Sul, que é muito úmido, né? O mocassim também, olha que bonitinho. Olha que bárbaro. E o mocassim, ele voltou com toda a força de novo, né Pedro? Muito, muito bom. Essas aqui ó, gente, elas além do fecho, elas tem esse elástico pra dar mais conforto ainda. É, ela é uma bota fácil de Porto, abre o zíper, põe o pé e ela modela, então ela é um cano bem colado na perna. Sim. Pra dirigir ela não atrapalha. Ela fica certinha, né? Muito. É boa também pra usar com saia, né Pedro? Com saia longa, vestido longo, porque ela não fica aquela sobra. Não, e ela tem o cano mais altinho, então ela dá uma alongada, essa daqui também é bem bonita essa cor de uísse. Essa aí tá linda, deixa eu ver essa aqui, hein? Ai, por que que tu foi me mostrar? Olha que coisa mais linda. Ela tá linda mesmo, né? E uma cor que combina com tudo. É, essas tonalidades mais terrosas, assim, elas, eu acho que elas funcionam bem. Aqui a gente tem três tons, na verdade, se tu parar pra pensar, três tons terrosos. Sim. Né? E até essa daqui, que tem cores frias. Também. Ela funciona bem, né? Sim. Ela entra bem no colorido. Não, eu adorei todas. Lembrando, não é Pedro, que dá pra pessoa fazer na cor que ela quiser, né? Sim. E o solado dá pra fazer nude ou preto. Que o nude também fica muito interessante. Eu acho que eu vi na tua bota, nude. É, eu tava com uma nude esses dias. Tu tava com uma, não é? É. E ficou muito legal. É, eu acho que dá uma cor diferente, né? Ele aparece mais, assim, sabe? Sim. Mas é, pra quem quer dar um efeito diferente, na peça fica legal. Pedro, levanta aqui a tua, que é igual a uma que eu tenho, ó, gente. Esse aqui é o piton fosco. O fosco dá pra sair em qualquer cor. Qualquer uma também. Qualquer cor. Que esse piton fosco, assim, foi um acerto, né? Porque como ficou bonita. Eu gosto muito dessa bota. Gente, o Pedro tá abrindo uma loja física, outra loja física, não é? Ali na... Posso ter o ingresso? Pode. Na Marquês do Pombal. Não, no Dr. Timóteo. Não, no Dr. Timóteo. Mas é quase com a Marquês do Pombal, não é? Quase esquina com a Marquês, um pouquinho mais embaixo. Na Dr. Timóteo, do lado da Chirascaria Santo Antônio. Que é um espaço onde a gente pode ter essa experiência, não é? De experimentar o produto. Vai ter peças à pronta entrega, não é, Pedro? Muita coisa vai ter. Além da encomenda, não é? Uma loja com tudo. Nossa, agora tá na reta final da reforma. Tô louco pra abrir de uma vez. Mas a gente, é claro, vai avisar por aqui. E assim, ó, gente, piton é pra vida inteira. Piton é o melhor custo-benefício que existe, porque uma bota dessas, nesses modelos mais atemporais, tu usa uma vida inteira. Usa, usa há muito tempo e são confortáveis pra caramba, assim. Isso aqui é muito, muito bom de usar. O piton, quem usa uma vez, não quer deixar de usar, porque é muito, muito confortável. Isso sem falar nas bolsas, não é? E nas outras coisas mais que o Pedro tá fazendo lá pra loja. O pessoal tem que olhar o Instagram. Tem que olhar o Instagram. Ali posta todas as novidades, não é? Porque tem muita coisa que nem vai pra loja, que já são encomendas, mas que vale a pena olhar e que vão ficar registradas ali no terceiro. Gente, eu fiz duas encomendas pro Pedro, que vocês vão morrer quando chegar, eu vou mostrar. Que é uma bolsa linda de morrer, né, Pedro? É bem legal ela. E uma bota de cano alto. Vai ficar um arraso, né? Eu vou ter que usar as duas juntas. Semana que vem a gente tem mais Pedro Toigo aqui no programa, mas entrem no Insta do Pedro, porque lá sempre tem todas as novidades.